Os candidatos já estão nas salas de aulas para fazer as provas do vestibular e enquanto isso a gente veio aqui para conversar com quem traz os estudantes até a UPF para o vestibular que são os motoristas, como é o caso do Douglas. O Douglas já vem há dois anos para a UPF, ele vem de Vila Lângaro. Douglas, como é que tu sente o nervosismo, a ansiedade dos alunos na vinda para cá? Eu vejo eles comentando bastante sobre a expectativa deles após a prova, a ansiedade deles durante a prova, o conteúdo que irão sair e o preparatório deles após, porque o importante para eles não é tanto agora a prova, claro que é fundamental, mas sim depois, a continuação para a carreira deles. E como é que é a volta para casa, o pós-prova deles? Com certeza eles se sentem bem mais aliviados, porque o nervosismo geralmente é antes da prova, pelo que vai cair. Depois que sai a prova, com certeza eles ficam bem mais aliviados. Eles vêm o tempo todo, eles vêm lendo, vêm estudando dentro do ônibus e bem tranquilo com eles. Eles passam até no hotel praticamente, passam estudando o tempo todo, mas estão bem tranquilos eles. Acreditam na capacidade deles. Em dia de vestibular, o estacionamento aqui da UPF fica lotado, cheio de ônibus que vêm dos mais diversos lugares aqui do estado do Rio Grande do Sul e de todo o país. Neste ano, como a gente tem candidatos de 11 estados, tem dos mais variados lugares. Este aqui, por exemplo, é de Carlos Barbosa, aqui no Rio Grande do Sul. E aquele ali em frente, de Santa Maria, também aqui no estado. Neste ano, há quanto tempo vocês trazem o pessoal aqui para a Passo Fundo para os vestibulares? Bom, a gente vem há 5 anos, mais ou menos, né? E em vestibular, então, são 11, porque falta o vestibular agora desse ano, né? Uma média de 45 pessoas por vestibular, né? Esse ano deu um pouquinho menos. Então, são mais ou menos umas 500 pessoas já. Mais ou menos 500 pessoas transportadas só em vestibular, né? Como é que é essa responsabilidade de trazer o pessoal para cá? A responsabilidade é muito grande, né? Porque a gente sempre fala, a gente tem sempre 40, 45 pessoas junto com nós. Então, a gente fala que, às vezes, a responsabilidade nossa é maior do que de um médico, né? Porque o médico, às vezes, está com uma vida na mão só. E a gente está aqui com 45, 46, enfrentando estrada, às vezes, que não é muito boa, né? Mas aí, a gente tenta se dedicar ao máximo, né? Para conseguir levar o pessoal aí. Para conseguir levar o pessoal, né?